O palco de última hora também pela Covid, que é um jogador importante desse time, um jogador que marca, que constrói, faz parte da dupla titular de volantes, hoje ele não está presente, faz falta nesse time do União Santa Fé também. Aliás, além dele, o Troiansky, que o Tironi destacou no início da transmissão, pelo excesso, estourou o limite de cartões amarelos, e por isso também não está à disposição hoje o União Santa Fé, que vem avançando com o Zenon, voltando a Corvalan. Corvalan, rola a bola, faz o passe de novo, curtinho com Nery Leyes. Esse é Galvan, abrindo a Blase, abriu a Blase, opção, Blase fez o passe à frente, chegava ali para buscar outra vez a tentativa de ataque, o União Santa Fé não conseguiu, e agora pode ter a chance, Ramon, belo passe para o Gilberto, Gilberto passou, olha a chance no gol, perdeu o ângulo! Gilberto bateu o goleiro Moiano, mas ficou sem ângulo, tentou ali ainda a finalização. Que grande!